E aí gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio de Tomb Raider Underworld. Este aqui é o décimo episódio e neste episódio nós vamos tentar encerrar essa parte da Tailândia, porque aparentemente o puzzle aqui da estátua do deus Shiva e da deusa Kali era o puzzle principal deste cenário. Então vamos em frente, resolvemos o Enigma da Luz, lembrando que nós estamos aqui na Tailândia atrás de pistas sobre o Martelo de Thor, deixadas provavelmente pelo pai da Lara. Por que nós precisamos do Martelo de Thor? Porque segundo a Natla nós precisamos dele para entrar no submundo e este submundo, que seria Avalon, é onde está a mãe da Lara. Só que segundo a Natla também, Avalon e Niflheim, que é da cultura nórdica do Thor, são o mesmo lugar, se chama na verdade Helheim. Então, vamos ver se a gente descobre a entrada ou alguma pista para a Helheim. Vamos derrubar aquilo ali, aparentemente é o que tem que ser feito. Cuidado com os pés, ok. O que tem mais aqui? Nada de mais. Aranhas! Meu Deus! Ok. Não foi tão problemático. Temos aqui desenhos da cultura Hindu. Ok. Vê que é uma misturada de mitologias, é mitologia celta, com nórdica, com hindu... Tá, como é que eu desço aqui, cara? Porque aqui eu acho que não tem mais nada nesse templo. É, vamos descer aqui. Ah, tem uma beirada ali. Tomara que ela consiga. Se segura, meu Deus! Aí, segura. E aqui de novo. E agora... Ah, tem um gancho ali, ó. Eu tenho que me largar e pegar na passada. Ok. Aí. Tá, e agora? Tem um buraco da morte. E tem umas relíquias. Acho que eu posso descer aqui. Aqui. É. Tem aqui uma coisa que parece ser uma porta. Deve ser aqui, mas vamos pegar essas coisas aqui antes. E descobrir como é que a gente vai abrir essa porta. Mas, é... Parece que não tem nenhum mecanismo aqui pra abrir aquela porta. Deixa eu ver. Vamos lá pegar as relíquias do outro lado. Ah, ela tá olhando pra porta. Calma aí, Lara. Já vamos pegar... Já vamos ver como é que a gente abre essa porta. Primeiro vamos pegar esse negócio aqui. Não tinha nada. Vamos ver. Ok. O que é isso? Ah, tá brilhando a luva. A luva do Thor. Ah, ela entrou em contato com essas outras pedras mágicas. Ué. Olha, com a luva do Thor, ela consegue mover a porta. Olha, a porta pesa umas toneladas e ela consegue, com a maior leveza e delicadeza da mulher inglesa, mover o negócio. Beleza. Vamos entrar agora pra... Olha aqui, aranhas. Meu Deus. Sai. Nossa, até chutou um. Meu Deus. Ok. Tá, o que que é aqui? Tem que ter cuidado pra ver se não tem nenhum tipo de armadilha. E aqui não tem nada? Nada. Tá, vamos aqui então ver. Não. Não. Olha, aqui é essa pedra mágica também. O que que é ali no meio? Olha, vai falar. Fala, Larita. Isso foi aqui long before o templo foi adicionado. Proto-Norse runes de novo. Meu filho, seus treinamentos aqui e longe, esse gauntlet's twin, seu belt Meginyord, e o poder Mjongnir, são protegidos pelos mortos para manter a Jormungandr subterrida. Mas a mapa foi destruída. E recentemente. Se um dos cauntletes de Thor foi aqui, ele foi agora. O que é isso? Natla, eu vejo seu objetivo e eu sou seu espécieiro não mais. Richard James Croft. O pai fez isso? O J.C.? É estranho. O pai nunca usou o monogram do início do início, para evitar confusão com o pai do seu pai. Não tem que ir lá. Tá, como que a gente vai lá? Ela quer voltar para o barco. Olha, tem uma coisa lá. Não tem um gancho ali. Uma argola. Tá? Então, eu acho que ela precisa das duas luvas de Thor e mais o cinto para poder, então, usar o martelo de Thor para poder entrar em Avalon. Ou Helheim. para tentar achar a mãe dela. Então, nós temos que achar muitas coisas aí nesse jogo. Tá. Opa, tem aqui um negócio que dá para descer. Tá, mas para que eu quero descer? Essas pedras... Essa pedra... Deixa eu ver, eu vou ali primeiro. Por que não pegou? Agora sim. Eu tenho outra argola aqui, hein? Hum... Tá, e para que eu quero descer ali mesmo? Deixa eu analisar melhor. Ah, para pegar aquela coisa lá embaixo. Tá, beleza. Então, vamos lá. Tá. Vamos lá, Lara. Vamos lá, Lara. Aqui eu não aguento mais a Tailândia, Lara. Esse calorão. Vamos ver... Hum... Espera aí. Ah, eu pensei que dava para mover aqui. Porque ela moveu a pedra aqui. Porque, ó... Se a gente analisar... Espera aí, espera aí, espera aí. Se a gente analisar esse negócio, Eu acho que dá para empurrar essa pedra E empurra a ponte. Porque essa aqui é a ponte, ó. Eu tenho que provavelmente mudar a ponte Para o outro lado. Hum... Mas não é daqui. Senão teria dado a interação ali. Vamos voltar lá para cima. E se eu for ali no meio? O que tem ali? Ah, mas eu acho que eu não consigo pular Depois para lá, ó. Tá aí, como é que eu volto? Eu vou por aqui e vamos ver o que eu consigo fazer. Pula. Daqui eu não consigo pular para lá. Ih, agora? Fiquei preso aqui embaixo? Eu vou ter que ir de algum jeito Conseguir... Conseguir... Tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Deixa eu subir. Sobe, Lara. Sobe, Larita. Será que tu consegue se atirar ali naquela beirada? Ah, acho que é difícil, hein? Não vai conseguir. E agora, cara? Como é que eu saio daqui? Hum... Deixa eu ver se tem alguma outra passagem por ali. Nossa, quase caiu. É, não tem outra passagem por ali. Por aqui. Provavelmente aqui para baixo é só um buraco da morte. Não dá para a gente descer aqui. Hum... Legal, volta, cara. Os caras fizeram um lugar que não tem volta. Ah, espera aí. Agora sim. Não, 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 Lara. Não, Lara, não é possível. Vai lá, sobe. Lara, Lara. Aí. Tá, agora vamos. Tá, vamos direitinho. Isso. Agora sim. Só a gente analisar o negócio. Tá. Beleza. Vamos... Deixa eu ver. Descer por esse outro lado agora, né? Já que a gente testou ali, era só para pegar aquele negócio mesmo. E, afinal de contas, eu peguei, peguei. Vamos descer aqui, ó. Aqui parece mais promissor. Sim, porque aqui... Ah, agora deu o ponto de interação, olha. Então, agora eu posso mexer um pouquinho para cá o negócio, ó. É. É a ponte, olha só. Tá. Mexo esse negócio para cá. Ok. Tá, e agora? Pulo para o outro lado de lá. Onde tem aqui um negócio... Ah, tem aqui um... Um secret. Ah, tá. Tá, e agora? Deixa eu ver. Tem argola do lado de cá também. Vamos lá do outro lado, então. Não, Lara. Ah, a câmera me traiu. Droga. Tá. Ah, não. Não vai me dizer que eu tenho que fazer tudo de novo. Não, o negócio já está arredado um pouquinho. Beleza. Vamos descer aqui, então. Esses puzzles do Tomb Raider. E eu não me lembro quem foi que não... Que comentou quando eu fiz a série desse mais recente, do 2013. Que comentou puzzles no Tomb Raider. Pois é, mas o Tomb Raider é... É assim... Nossa, olha só. Bugou o negócio. Desce. Ah, agora sim. Tá. E agora? Ah. Tá, mas até onde eu vou levando isso aqui? Deixa eu ver. O que tem aqui se eu passar por trás? Uh, não dá. Ah, tem que puxar um pouquinho mais. Pois é. O Tomb Raider é assim mesmo. É cheio de puzzles. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui agora. Hum... Tá, não tem nada aqui. Ah, é pra mim empurrar. Porque provavelmente eu vou chegar numa beirada. Ah, cara. Provavelmente eu vou chegar na beirada e não vou conseguir passar. Mas deixa eu ver o que tem antes da beirada. É, eu vou chegar aqui, ó. Se eu ficar empurrando ou puxando, eu não vou conseguir botar o negócio na posição certa. Hum... Agora eu estou começando a entender o negócio. Vamos lá, então. Empurra. E vamos... Vamos ver se a gente consegue fazer essa ponte pra sair daqui. Tá. E agora? Como é que eu volto pra cima? É... Por ali. Aí, sem problemas de câmera. Que barulho é esse? Mas é que é morcego. Não. Não, é morcego sim, cara. Tem que ter cuidado, senão eles podem me derrubar. Ah, aqui eu volto lá pra cima. Ah, peraí, 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 peraí. Eu acho que dá pra... Empurrar mais pro lado aqui. Deixa eu ver se tá na posição certa mesmo. Vai, Lara. Vamos, Larita. Olha a morcegada descendo. É, eu vi vocês. Nada disso. Tem que... É, tem que puxar mais pra cá, ó. Ah, mas olha, lá tem aquele negócio que eu vi no início. Ok. Então vamos vir aqui pegar, ó. Mais uma relíquia. Fragmento. Secret. Ah, meu Deus! Nossa, que susto, meu. Ó, também essa... Não, Lara. Pula aqui, ó. Aí. Aí... Agora vamos empurrar lá, ó. Empurrar um pouquinho mais pro lado e tá feita a ponte. Beleza. Aí. Negócio meio que pensante. Ó. Aí, ó. Encaixou na posição certa. Beleza. Tá, vamos embora, Lara. Vamos, Lara. Pula. Tá, agora tem que ver se não vai ter nenhum tipo de treta por aqui. Mas aqui é a saída. Aqui deve ser o final do mapa. Hum. O que que houve? Ah, o negócio só funciona aí dentro? Ah, acabou as pilha. Acabou as pilha do negócio mágico. Hum, vamos ter que encontrar essa fonte de energia. Eu não sou sua marionete. É. Essa nata, ela tá sempre... Olha a aranha de novo. Pronto. Hum... Como é que a gente passa aqui? Ela não alcança lá daquele lado. E essa água aqui? Ah, caiu na água sem querer. Hum, peraí. O que que tem no fundo? Olha, tem um negócio aqui, ó. Pega aí. É... Isso é um episódio de exploração. Não teve muito combate só com essas aranhas e a morcegada. Pelo menos até agora, né? O que que tem mais aqui? Tá, não vamos ficar procurando muito essas coisas, senão alonga demais o vídeo, né, cara? Vou tentar achar um jeito de sair daqui. Hum... Não consigo atirar o gancho quando eu tô dentro d'água, ok. Mas agora eu consigo. Ah, mas eu não posso fazer isso. Hum, peraí. Vai, Lara. Tá, qual é o problema? Bom, certeza que eu não consigo pular lá pro outro lado. Como é que eu passo? Não. Meu Deus, cara. Apanhei pra fazer esse saltinho aí. Agora, pra onde é que eu vou... Ah, tem ali um negócio. Ok. Só não cai na água, Lara. Pelo amor de Deus. Aqui. Aqui. Tá, o que que é aqui? Tá, mergulha que esse negócio deve ter um tempo. Ou não? Vamos ver. Vamos lá, nada o golfinho. Tem coisas por aí. Ó, tem coisa aqui embaixo. Tá, beleza. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pro yacht. Vamos embora da Tailândia. Ó, tem aqui uma porta. Ah, sim, né? Tem que ser fechado por dentro. Senão eu teria entrado por aqui antes. Ok. O que que temos aqui? Ó, que planta interessante. Tá, agora vamos achar o... O yacht. Ó, tem tubarão. Cadê o yacht agora, cara? Nossa, tá lá adiante. Nada, Lara. Ah, já corre. Já corta e automaticamente chega aqui. Ok, então. Hum. Find anything? There was a map, mas o pai destruiu. Bem, o acorn certamente não cai muito longe da árvore. Ele fez isso deliberadamente para manter a informação do Natla. Mas eu tenho certeza que ele gravou tudo primeiro, e o que mais, ele encontrou o outro outro golfe. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o seu nariz. Hum? Ele pegou a luva e escondeu em outro lugar. Mas onde embaixo do nariz? Isso, vamos embora. Tchau, Tailândia. Vamos ver o que acontece agora no início do próximo cenário e onde é o próximo cenário. Olha aí na mansão. Papai pegou todos os artefatos de Bogovart e destruiu toda a informação que ele descobriu sobre Helheim, mas ele deixou para trás uma pista que eu não pude decifrar. Ele deve ter descoberto uma coisa muito perigosa para destruir um artefato arqueológico tão importante. Ué, vamos escolher o traje agora. Traje... Traje casual. Traje de selva curto, traje de selva médio. Mas agora é em casa. Vamos para o traje casual. Mudar um pouquinho. E... Bom, já que estamos em casa, vamos usar as metralhadoras, né, cara? Arma tradicional da Lara. As duas submetralhadoras. Beleza. E agora? Minha aposição, Lady Croft, mas eu não tenho tentado a ver a cripta. Por que você não me contou isso aqui? Eu gostaria que eu ainda não sabia. Você sabe... A cripta do avô dela Não, o pai dela desapareceu, né? Não, não tem... Ah, essa é a cripta da família em si. Caramba. Isso é... Crepe. Então, o que que ela está procurando? Será que o... O pai dela escondeu a outra luva aqui? O que você acha que está aqui? O pai adicionando o seu nome com todas as três iniciativas foi uma referência para o meu avô. Gostaria, por favor. Desde que o meu pai estava cheio de espécies... Hum, ok. Minas abandonadas. Ok. Vamos ver, então, essas minas abandonadas no próximo episódio, gurizada. E vamos ver se a gente acha a outra luva que deve estar escondida aqui em algum lugar, ok? Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo, gurizada. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Não esqueçam de dar o joinha favorito aí para ajudar na divulgação do canal, ok? Então, até o próximo vídeo, gurizada. Tchau. 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 Tchau.